Boa tarde, viemos hoje fazer uma demonstração de uso da ecografia na reprodução de bovinos. Vamos utilizar o Easy Scan 3, que é de facto a máquina mais apropriada para este tipo de trabalho. Começaremos por nos equipar convenientemente, de modo a que o ecógrafo seja uma boa ferramenta e não um transtorno para o utilizador. Até já! É importante termos os braços estilos, sem fios, que nos vão transtornar à abordagem aos animais. Para palpadores de mão esquerda, como eu sou, devemos colocar o ecógrafo do lado direito. Até porque a nossa mão limpa deve estar disponível para aceder aos botões do equipamento. Este equipamento é muito simples de utilizar, tal como diz o nome. Para ligar, basta pressionar um pouco o botão ON-OFF e a imagem surge no ecrã. Este equipamento traz-nos dois ecrãs, um equipamento binocular, ecrãs de LED, que permite ao operador ter uma imagem de uma forma muito simples à sua frente. Permite ainda transmitir, via wireless, para um monitor de terceiro, onde outras pessoas poderão observar aquilo que nós vamos estar a ver. É esse o procedimento que vamos aqui fazer. Para abordarmos os animais, convém pôr-nos numa posição ligeiramente perpendicular ao animal, introduzir o braço e esvaziar a ampola retal, duas ou três vezes o excesso de fezes, para que o contacto com a sonda seja ótimo. Nesse momento, antes de introduzir a sonda, devemos, de certa forma, levantar o cérvix, para que todo o útero se aproxime de nós. Nesse momento, introduzimos a sonda, voltamos a levantar o cérvix, e eu costumo passar o polegar por debaixo do cérvix, de modo a que a estrutura uterina fique bem disponível para ser ecografada. Depois de esvaziarmos a ampola retal, e termos o ambiente limpo para ser ecografada, introduzimos então a nossa sonda no canal retal. A imagem que nos aparece é uma imagem com bastante definição. Esse fundo de saco preto é o nosso útero, onde por dentro vamos poder visualizar o embrião. Este animal foi inseminado há cerca de 60 dias, e como se pode ver, está gestante. Temos aqui o crânio do animal, onde já se podem adivinhar os ossos nasais, e nesta altura de gestação, é interessante poder fazer a sexagem do embrião. Podemos verificar aqui na zona em exceção do cordão umbilical, bem entre os dois posteriores, que aparecem ali, e verificar estes dois traços brancos, bem no meio dos posteriores, indicativos da zona genital. Neste caso, encontram-se bem posterior, imediatamente posterior à inserção do cordão umbilical, fazendo com que se trate de um macho. Avaliando as estruturas ováricas, podemos reparar que temos aqui um corpo amarelo, gestacional, grande, com cerca de 3 cm de diâmetro. Bem apropriado, uma boa gestação. Podemos verificar ainda que na parede uterina existem já placentomas pequenos, cujo aparecimento se dá normalmente às 6 semanas de idade. tem que deixar na parede uterina, Faço a mexer, a mexer o anterior, os movimentos anteriores e os posteriores. Podemos ver no centro da imagem o batimento cardíaco, assegurando a viabilidade total. Temos em silhueta a cabeça do animal, o crente e os autos nasares, bem evidentes, assim como o membro anterior, examinando com mais detalhe a região pélvica do animal, vamos poder tentar determinar o sexo do animal. Podemos aqui verificar que se trata de um macho, já que estas linhas hiperecogênicas representam o pênis do animal, bem caudal à inserção do cordão umbilical. Temos aqui os dois posteriores do animal. Por último, podemos aqui observar um animal que se encontra perto do oeste. Tem o miometro engurgitado e demaciado, com uma linha hiperecogênica, bem no seu interior, que representa muco, muco típico de ciro. Está aqui em corte de transmissão. E podemos, procuramos ao barros, encontrar o filículo pré-ovulatório, que é essa estrutura circular. Circular, bem no canto da imagem. É um filículo que tem mais de um centímetro, tem cerca de um centímetro e meio, típico de animais jovens, neste caso, as novilhas. Podemos fazer o freeze a imagem que queremos, gravá-la e passá-la para o computador, para no final do dia analisarmos o que vimos. Muito obrigado. Espero que tenha sido mais ou menos explícito nesta demonstração. Até breve.